Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. O Brasil é formado por seis biomas de características distintas, e são eles a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação de fauna. Com a vegetação, é um dos componentes mais importantes da biota. Seu estado de conservação é de continuidade, define a existência ou não de hábitos para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. Para a perpetuação da vida dos biomas, é necessário estabelecimento de políticas públicas ambientais, a identificação de oportunidades para a conservação, uso de sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade. Neste curso, nós vamos aprender a identificação e classificação dos biomas do Brasil, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal, botânica econômica, ecologia de comunidades e ecologia da população. Após ser concluído este curso, você será capaz de classificar, definir e pontuar os biomas do Brasil, além de estar preparado para responder quaisquer argumentações voltadas ao tema dos biomas do Brasil, com total confiança e conhecimento. Não deixe para depois e venha agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que o seu futuro começa hoje. Vamos para o nosso curso, então? Estarei ansioso, esperando por você. Até lá!